Oi MacBoys, com mais um vídeo aqui no canal, e a primeira vez na minha vida que eu estarei jogando National Dex Underused. Enfim, muita gente me pede por jogar outras tiers e tal, porque Smogl tá meio chato, mas tem algumas tiers que são abandonadas, tá ligado? Na National Dex Underused, por exemplo, tem seis pessoas jogando, mas eu vou tentar, sei lá, vou tentar fazer algumas partidas com isso. Eu provavelmente vou ter que ficar pausando o vídeo, mas, yeah, eu peguei essa equipe de triqueiro na Smogl, essa equipe tem Hatreen, não Hatreen, porque Hatreen é Overused, e vamos ver se eu consigo, enfim, pelo menos umas duas partidas desse vídeo. O problema é que eu peguei uma arquétipo HyperOffice, né, então vai ser difícil rolar. É, tipo, não foi uma boa decisão, porque se eu fizer só duas partidas com essa equipe, o vídeo vai ter, sei lá, 15 minutos, principalmente se eu ficar, se eu cortar esse blá blá blá, e, enfim, enquanto não eu acho o ponente, vamos ver o ponente que as pessoas estão usando. Esse cara todo é do Mega Bird, e ele, e ele tentou dar hipnose, sendo que ele já colocou outro pacão pra dormir, e ele tentou de novo. Eu acho que ele não sabe ler, ou ele tá alocado de hipnose, ou ele ficou com medo de Sucker Punch, deve ter ficado com medo de Sucker Punch, ainda não. Mas, enfim, tô enfrentando esse cara aqui, ok, tô enfrentando o Eggman Real, mas, enfim, ele não tem Mega Lacazão, que Mega Lacazão é banido, mas... Ah, ele pode ter Mega Cibuai? Mega Cibuai é Underused, rapaz. Enfim, ah, vocês querem apostar quanto ele vai começar com o B-Sharp pra tentar flinchar meu hatreen? Vocês querem apostar quanto? Não, eu conheço com a Lacazum. Vai começar com a Lacazum. Ok, esse é a Foco 7, a Lacazum, parabéns. Ah, eu vou dar a Hewish em entrar com a Gleiser e começar com o Cabotão, certo? O problema é que ele tem, ahn, que ele tem Cibuai, e então não vai dar muito certo, né? Eu posso entrar com o Camera Rept, só dar a Mega Evolução Eruption. Se ele entrar com o Azumar vai ser um pouco sad, mas não vai ser o fim do mundo. Aliás, tipo, eu quero entrar com o Camerupt, aliás, prrrrrr... Hum, vou entrar com o Camerupt, vai. E do Mega Evolução. Eu tava pensando em entrar com o Marowak pra ver se forçava Azumar entrando, mas se eu entrar com o Marowak, ele pode entrar com o Among Us, mas enfim. Ahn, se ela casou com o NoRuiz, o Deteraço Water, ele não vai tacar essa Hewish in the way, eu te garanto isso. E é, aqui entra o Azumariel, e eu tenho que bater, porque esses caras foram malucos, e tem a Belly Drump, a gente que não me acrescele o Perko. Eu tenho que bater. Infelizmente. É. Enfim, é o NoRuiz, eu acho que o Herupt era mais forte, certo? Eu acho que o Mosque, hein? Mas tudo bem, ele, pelo visto, é a Salt Vestia Azumariel. Ahn... Eu não consigo o fato dessa equipe só ter um, dois Trick Room Setters, isso não é muito bom. Mas eu posso dar Trick Room com você, e depois dar Lunar Dance pra você, e... we good. Emidrofo com Liquidation, que é frustrante, mas não fim do mundo. Então eu vou proceder com Glacier, e da Liquidation, e eu vou proceder aqui com... Eu tenho que dar SD, certo? Eu acho que eu tenho que dar SD. E proceder com o High Wars Power. Se eu errar, é isso que eu deixo, vocês estão ligados, né? Eu vou ter que recuperar o HP da Kresseliko com... como se chama? Com Hewish. O lado bom é que eu posso usar Lunar Dance pro Glacier. E tomamos isso aí. Aqui eu trouxe o Among Us, só que o cara ficou Crash. Não sei por que ele trocou Among Us na minha cara, mas enfim, dois Knockouts gratuitos. E agora, se eu entrar em HDZ, eu vou ter que sacar o Glacier. Aliás, qualquer coisa que eu entrar, eu vou ter que sacar o Glacier, provavelmente. Retrocei, boa, hein? Eu só reparei agora que eu não tenho Terasto em National Decks Under Os It. Eu não tinha reparado isso antes. Ah, eu, tipo, eu juro pra vocês que eu não tinha reparado nisso. Eu tava aqui, tipo, pensando qual pucão que eu vou terarizar e tal, e tipo, eu não preciso da Terasto, que não tem Terasto em Meta. Entretanto, como que eu venço o C-Boy? Eu não venço, certo? Que Fall Player no Call of Duty é que ele pode ter o Luisp. Eu vou entrar com o Aaron Hance no A, e dar SD. Eu não tinha reparado que eu não tenho Terasto, só. Eu não tinha reparado. Enfim, eu dou o Luisp, eu dou o T-Sword Dance. Ah, eu não vou bater bem forte, aí eu tenho acesso ao Lunar Dance, então. Eu dei o Anchor. Anchor Mega-Sty-Boy. Tipo, era muito óbvio que ele era isso, mas... Jesus Christ. É, Fall Player... É, hoje eu perdi por essa partida. Eu não vou ver se o Mega-Sty-Boy. Unfortunately. Anchor Mega-Sty-Boy. Yup. Yeah, buddy. Ah, eu vou lose, tipo, não tem o que fazer. Só sacrificar minha Cresselia e whatever. Ah, o Lunar é desse que ativa ainda ou não? Ah, não quer. É só entrar com o Aaron Hance e proceder com o Marowak e torcer pra conseguir nocautear o... Nocautear ele com o Poltergeist. Aliás, se não tem o que ter o Poltergeist, eu vou dar o Fire Breast logo. Ó, que causeu um bom dano. Eu não imaginei que ia causar tanto dano assim. Eu devia ter entrado direto então com o Marowak. Mas, anyway... Eu não queria que eu vença a partida, porque o Age Sledge vai simplesmente um subipá, certo? Principalmente deve ser o Z-Move da equipe dele. Se eu soubesse que o Marowak ia tirar tanto dano, eu teria vencido a partida. Mas eu subestimei o dano no Marowak. Eu realmente não achei que ia tirar tanto dano assim. Ele fez o Shadow Ball. De qualquer maneira, ele dá ICD, né? Tipo, se ele tem do King's Shield ou não, ele dá ICD, porque eu não vou conseguir usar muito dano nele. Ok. Eu acho que só um Thunder Punch crítico ou Paralise me salva aqui. Porque se ele não tivesse Z-Move, eu venço o B-Sharp 1. Que não tem terassos os technologies. É, eu venço o B-Sharp 1. A não ser que, tipo... Ele consiga uns 15 flinch seguidos. Mas se ele conseguir tudo isso, Scrooge não é a parte. Ou ele ser o lendário Z-Move Crown de B-Sharp. Que terassos eu não tenho. Então eu sei que meu Drain Punch vai ser super efetivo. Enfim, ele conseguiu um flinch. Eu espero que eu perca essa partida pra flinch, cara. Eu realmente espero que isso aconteça. Ele deu na cofre, entretanto. Eu não sei por que ele fez isso. Sempre ele ficou terassos. Não meto que não tem terassos. Eu recebi esse play. Eu não entendi por que ele fez isso. Mas, enfim... Infelizmente, tem uma boa chance de eu cair de novo com esse cara. Porque... Só tem nós dois jogando esse meta. Tipo, é só a gente jogando esse meta. Entretanto, eu acho que o Shodown vai evitar de eu cair de novo com ele. Porque, tipo... Vai ser tosco pra caramba, tá ligado? Eu cair de novo com ele. Tem no Shodown Dexter Hill. Como que tá no Shodown Dexter Hill? Tem absolutamente ninguém jogando. É, gente. Tipo... Eu tô tentando, tipo... Fazer conteúdo diferente, mas... Não dá, mano. Não dá, tipo... Esmolgam suas principais tiers abandonadas. E as outras tiers estão mais abandonadas ainda. Tipo... Não tem. Eu tô tentando a melhoria e tal. Mas, enfim... Alguém nos comentários pediu pra eu usar Mega Mewtwo Y. E eu ia usar. Eu até tava com uma equipe aqui. Só que... Essa equipe, que foi a única de Mega Mewtwo Y que eu encontrei... Tem Xerneas. E Xerneas é banida de National Dex Ubers. Eu posso jogar Anything Goals. Que é a tier acima de Uber. Só que essa equipe não é de Anything Goals. Então... Não vale a pena jogar isso. Sem contar também que AG é um dos piores metagames. Porque AG nem se calmeta, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada em Anything Goals, by the way. Pra ver se tem... Alguma coisa. Rapaz, eu tô enfrentando uma das tirinhas já feitas, hein? Olha isso. E... Uff... Socorro. Você vai ter Trick Room também? Imagina ele ter Trick Room pra cantar o meu Trick Room, né? Vai ser o play do ano. Começou com a Rapiscada. Mas, enfim... Ah... E do Reflect, muito bom. Ah... Eu vou entrar Heart... Não vou entrar com Heart Camilo, não. Eu vou entrar com Marowak. E vai que ele bate. Mas, óbvio que ele não ia bater, né? Tipo, era óbvio que ele não ia bater. Vou dançar aqui. Just in case ele entra com algum Pokémon que tem Team Date. E eu vou clicar Flare Blitz e eu vou clicar o botão também, cara. Vai ser bem bonito. Aqui entrou Smirgol. Ele pode ter Focus 7 e pode ter Résitão vai entrar com a Heart Ring. Eu devia ter batido direto, mas... Tipo, como que eu imaginei que o cara ia fazer um play desse, tá ligado? Tá saindo daquele jeito. Como que eu imagino a qualquer play de um jogador que tá jogando com essa equipe. Me explica pra mim. Se eu desse... Enfim... Eu não sei o que tá enfrentando. Dá Spawn com quem não tem Magic Ballons. Faça isso, véi. Faça. Doito. Dá o The Blood Moon. Ok. Oh, não. Não, 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 não. Holy cow. Ok, bom, meaningful banker. Por absolutamente no reason. Enfim. Eu, tipo... Eu tô tentando trazer o conteúdo diferente pra vocês. Eu realmente tô tentando. Eu tô fazendo o máximo possível, mas... Enfim, não depende só de mim. Não depende só de mim, guys. Não depende só de mim. Mas, enfim... Cara, você topou Geomancy contra o Matrix que não tem. E com o Spring ainda. Muito bom. Yup. Como diria o Rudy Colliman. Yup, buddy. Ai, ai, ai. Mano, eu sou fogo e vou ser inseto. Você sabe que... E eu sou fantasma e sempre psíquico ainda. Você sabe... How to pokeball. E... 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 Don't know the way. If you fall into the hats. Até ou maybe... You say... I don't know the way. Talibad. Mas, you think it's important. Ah... Sendo for Fluffy. Ele have superfetive de Fire Blitz. Sendo for Fluffy. I don't care. Eu acho que ele é Fluffy. A pai do Rational knows. Eu posso entrar com a Crecel da Trick Room de novo. Eu vou fazer isso de fato. Ele deu Rache. Muito bom. Aliás, ele deu Zip Talk. Mas caiu no Rache. Porque a faltou habilidade. Eu dei Lunar. Eu dei Healing Wish, né? Eu tenho que lembrar disso. Devia ter um marcador aqui de Healing Wish, tá ligado? Para pessoas preguiçosas como eu. Eu entro hard com a minha Raption. Eu gostaria de clicar em Raption. Mas eu gostaria que essa partida terminasse mais rápido. É possível também. Então é só entrar hard com a Raption. Enfim. Eu prediquei o Zip Talk do último turn de Zip. Eu prediquei isso. Believe. Tipo. Teve um dia desse. Que uma pessoa. Eu não sei se foi a cornetagem. Eu acho que foi apenas um comentário de boa. Tá ligado? Falando. Para mim. Que. A maioria das pessoas que jogam Showdown. Jogam mal. Porque. Ah. Elas só. Tipo. Estão saindo do trabalho. Ou da faculdade. Ou sei lá o que. E só querem. Tipo. Clicar o botão. E whatever. Tipo. Para passar o tempo. E tal. Eu compreendo isso. Tá ligado? Eu compreendo isso. Eu não acho. Tipo. Que tem nenhum problema da pessoa. Jogar dessa maneira. Agir dessa maneira. E tal. Mas. Eu sou um player competitivo. E. Como já falei. Embora eu não compita mais. Embora eu não ligue. De ser bom nos jogos. E blá 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 blá. Eu não entro em um jogo. Competitivo. Para perder. Tá ligado? E tipo. Eu não estou falando desse cara aqui. Em específico. Mas. Eu vou até te comentar sobre isso. Então. Tipo. Quando o meu oponente. É claramente ruim. Ou está jogando muito ruim. Muito ruim. Muito mal. E o jogo recompensa. A falta de inteligência dele. Tipo. Dando vários. Mises. Crítico. Paralys. Etc. E tal. Eu fico frustrado. Tá ligado? Eu fico frustrado. Porque. Eu sou um player competitivo. E essa. É a minha diferença. Esse é o meu diferencial. De outros. De outros. Criadores de conteúdo. Por exemplo. Tipo. Olha só. Que divertido isso aqui. Vou enfrentar a Staun. Uma trilha completamente abandonada. E eu caio com o Zé Ruela. Que provavelmente não tem pai nem mãe. E está usando Staun. Tipo. Esse cara está usando Staun. Em National Dex A Derusage. Só para mostrar para os amiguinhos dele. Que olha só. Como que eu estou super lá. Super alto. Super alto. Dessa lado abandonado. Usando o Arquete Bidioto. Tipo. Parabéns filho. Tipo. E nesse aqui está alto ainda. Que está me trazendo. Mas enfim. Ah é. Essa partida vai ser bem divertida. Eu espero que vocês se divirtam comigo. Porque eu estarei me divertindo. Não estou sendo sarcástico. Eu realmente vou. Estarei me divertindo muito. Enfrentando. Estarei me divertindo. Estarei me divertindo. Estarei me divertindo. Mas enfim. Ah. Enfim. Deu Mega Evolução com o Cebuay. Deu Protect. Porque Cebuay. Ah. Ah. Eu bem quero praticar. Change entrando. Então eu vou praticar. Change entrando. O Luísper não vai dar numa Hatring. Você não é idiota. Certo? Ele troca o Quagsire. Algo me disse que você é idiota. Eu não quero que ele coloque o resto de campo. Mas eu não sei se ele. Eu vou entrar com a Hatring. Eu bato o Curvequake. Vou precisar com o Psych aqui. Vamos ver quanto tira. Why ele troca o Quagsire? Ele tem uma chance de trocar o Quagsire. Ah. Deve ser por causa disso. Porque o Quagsire dele é lerdo. Mas enfim. Eu não creio que eu venço essa equipe. Sendo bem sincero. Eu realmente não creio que eu venço. Eu meio que quero tentar dar Toxic. Mas ele tem tantas counterplay para Toxic. Eu só vou fazer double para o Marek. Porque ele tem o Cebuay. Ele tem a Chance. Se esse cara da Protect. Eu ficar tão tiltado. Eu poderia dar Sword Sense. Não. É só bater direto. Do Knock Off. Deu Critical Hit ainda. Porque Stall Player vai ser compensado. Para o Tano Zodestall. Meu ataque está estupendamente baixo agora. Mas ainda acho que eu nocautei nessa range. Ok. Nice. Enfim. O crítico não importou tanto assim. Porque. Talvez se importou. Aqui entrou Fadinha. Eu meio que quero trocar para Hatrim. Mas não vou fazer isso não. Ok. Me dou calmante. Tu é o Nowhere. Certo? Ou não? Eu meio que quero tentar dar Toxic. Para saber se ele é o Nowhere ou não. Eu acho que ele é o Nowhere. Se ele não for o Nowhere. Whatever. Se ele for o Nowhere ou dá Toxic. Eu estou safe. Ok. Eu trouxe o Goodra. Só dar Tricker 1 aqui. O Goodra vai me nunca tirar com nada. Nem no A. Holy cow. Esse cara está literalmente botou. Em spot.com.br. Mas tipo. É exatamente assim que eu gosto desse jogo. Eu não quero sacar o Hatrim. Mas. Just in case ele não bata. Eu não vou sacar o A. Que eu estou ruim. Tipo alguma coisa. É. Que o cara está literalmente botou. Em spot.com.br. E a questão é. Calma o Eruption. Nocautei com o Eruption. Provavelmente não. Que isso aqui é Assault Vest. Não é? A Eruption. É 150. Com Stab. Metade. 154. Não é? 65. Não é? 225. Isso aqui é 180. Para o poder da matemática. E a Eruption é mais forte. 3 ar de dano. Bom. Ele tirou 0 de dano. E troca também. Pera. Eu fiz o cálculo certo. Oh. Esqueci do Life Orb. Do. Do Sheer Force. Whatever. Esqueci do Sheer Force. Eu acho que não ganhei. Sheer Force. Or 4. Mas. Whatever. Aqui entrou. Chance. Esse. Ah. Eu dou Hero de Marwak. Eu tenho o Loan Adense ainda. Então vale a pena. Marwak is back. Ele botou o Roquetones em campo. Só que o Cafraria Blitz. Porque se o Quag Siren entrar. Maybe eu nocaute ele com o Poltergeist. Vai ele mais rápido que ele. Então eu não vou nocaute ele com o Poltergeist. Ah. Eu não venço esse Quag Siren. Infelizmente. Eu não venço ele. Porque. Ah. Pfff. Como que eu posso dizer. Ele tem o Nowhere. Então. Entretanto. Eu acho que eu vou sacar o meu Marwak. Para gastar os Recovers dele. Eu acho que vale a pena. Porque se ele ficar sem Recovers. Iron Hanks. E Glacier. E Bananas aqui. E se ele se for mais Spikes. Não é tão relevante assim. Porque o Glacier tem botas. Ele já gastou dois Recovers. Eu consegui fazer ele gastar todo o resto. E o que não é isso. Tá sendo que o Marwak seria bom. Contra a Chance. Contra a Clefable. É. Levar esse knockoff foi bad. Por causa disso. Tá ligado. Porque olha o dano que eu estou deixando na mesa. Contra o Spikes. Eu reponto a Gage. Por causa do Timber Distributions. Isso foi tão bad. Porque. Eu poderia ter gastado mais um Recover. Gastado. Gasto. Whatever. E aqui. Só vou proceder com o Trikelo. Se ele ficar na minha cara. Vendo que eu tenho Tox. Esse cara é uma grande mula. E aí não tem muito gosto de fazer não. Essa é a Tropechense. Eu sinto falta de terasso numa situação dessa. Sendo bem sincera. Só é tra-hide para o Hanks. Meu Deus. Seism Toss. Batei com o Drain Punch. E tentar ficar enfraquecendo com o Egg Sire aos poucos. O lado bom é que mesmo se ele tiver. Mesmo se ele tiver. Como se chama? Mesmo se ele tiver. Rock Realm. Eu tenho Punch Gloves. Tá sempre que o Punch Gloves não protege disso. Eu não sei. Mas enfim. Ele vai ser lixo. E arriscar o Burn. Mas ao mesmo tempo. Se ele conseguir Burn. Eu tenho o Lunadence. E tudo que eu quero fazer. É gastar os Recovers nele. Ele realmente vai ser lixo. E arriscar o Burn. Respeito a esse plan. Eu posso perder a Drain Punch. Certo? Eu posso. Lunadence não recupera. Aliás. Lunadence recupera a PP. E por que que eu tô falando tudo errado hoje? Eu tô dando cebolinha. Tudo, tudo, tudo. Sinto o vídeo. Mas enfim. Só tem mais um Recover. Então a gente tá louco. Que nice. Eu vou pra Cresselia. Doutric, Lunadence. E o EBT comendo. Eu não sei se Glacier vai Bananas aqui. Hum. Bom, eu tô impacente. Só vou dar uma loinada aí. Não sei se ele não pode trocar hard com Egg Side. Certo? Porque ele tá low. Dá Drain Punch não. Troca o Clefable. Dice D. Se ele for Nowhere, Dice D é um Bad Player. Mas eu não sei se ele é ou não é. E aqui eu dou Thunder Punch. É, ele é um Nowhere. Óbvio que ele é um Nowhere. Mas enfim. Perdeu o Clã. Perdeu o Prestal. Nice. Perdeu o sucaro desocupado. Que não tem nada melhor a perder na vida. Muito bom. E Luz. Seria uma boa se eu tivesse Refsalan aqui. Mas eu acho que eu perderia. Yup. Ah. Ok. Eu acho que eu perdi de qualquer maneira. Certo? Porque eu não tô com Skarma, né? Que é até Death Body Press. Exato. É o Luz. O Luz porque... Enfim. O cara tá querendo usar Stall porque... Enfim. O lixo é assim mesmo. Mas... É. Eu vou postar esse vídeo também. Porque tipo... Eu gastei 22 minutos na minha vida. Jogando essa Tear. Então... Vocês vão gastar 22 minutos assistindo esse vídeo. Até a próxima.